Você já ouviu falar no botulismo, gente? Pois é, né? Uma doença aí que pode ser provocada por algum alimento contaminado, principalmente enlatados e também alimentos guardados inadequadamente, né? Guardados errado. Eu tô falando do botulismo, gente, uma doença que é bacteriana, que é grave, é pouco falada, mas eu acho que a gente tem que dizer quanto mais a gente pode a respeito disso. Por quê? Isso que eu falei agora com ela. Às vezes a gente compra alguma coisa, leva pra casa, conserva errado e depois pode aparecer essa doença aí e a gente não vai saber da onde veio. Por isso que eu vou conversar com o meu amigo aqui, o doutor Natal Santos da Silva, que é infectologista, que vai explicar tudo direitinho pra gente. Tudo bom com você? Tudo ótimo, Mira. Bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui. Ela já avisou a gente aí pra tomar esses cuidados na hora de comprar. Alguma dessas coisas que ela disse agora, né? O amassado, a lata estufada ou qualquer uma das coisas que a gente não pode comprar, pode causar o botulismo ou não? Em relação ao botulismo, que é uma bactéria que costa de ambientes onde tem pouco oxigênio, no interior da lata é essa a realidade. Então, quando há uma contaminação já no sistema mesmo de produção daquele alimento, por essa bactéria que é chamada de Clostridium botulino, então você tem um risco mais aumentado quando ela está, essa lata está estufada, por exemplo. Ou mesmo tem processo ali de... Pode ter a bactéria já dentro. Pode ter a bactéria já lá dentro. Na verdade, ela já até, em condições adequadas, ela vai produzir a toxina botulínica, que é ela mesmo que vai produzir toda a sintomatologia. Não é a bactéria em si. Entendi. Na verdade, você tem uma produção em condições de baixa oxigenação por essa bactéria da toxina botulínica. Eu já ouvi dizer, doutor, que o palmito, como a gente trouxe ali, ele deve ser fervido antes de consumir. Mas eu também já ouvi que isso existe quando o palmito não está assim já embalado. Pessoas que compram o palmito, às vezes, in natura, né? Tem alguma diferença? A gente tem que tomar um cuidado a mais com o palmito? Na verdade, não só com relação ao palmito, mas como a doutora Mariana colocou, qualquer alimento que esteja com suspeita está já estragado. Não deve ser consumido. O palmito, sem a manipulação mesmo adequada, ele pode se transmitir não só botulismo, quanto outras doenças. Então, qualquer alimento que não tiver no seu estado de conservação legal, ele pode dar o botulismo? Ou é um alimento, existem alimentos piores do que os outros? Na verdade, o que é pior mesmo é se é um alimento produzido em casa, né? Então, as conservas, salsicha, mortadela, mesmo legumes. Para você ter ideia, os últimos casos de botulismo em Rio Preto, que foi em 2009, três casos foram provocados devido a giló, conserva de giló. Feito em casa? É, provavelmente feito em casa. E desses três casos, dois foram óbitos. Mas isso aí, uma coisa que você falou que agora foi uma notícia boa. Três casos só aí em 2009? Em 2009. Tá, então quer dizer que tem diminuído bem. Na verdade, a incidência de botulismo, ela é baixa no mundo todo. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos aí de 2007 até 2018, somente 74 casos. No estado de São Paulo, são 25 casos nesse período, e em Rio Preto, três casos. E, mais precisamente, em 2009, Santa Fé do Sul foram quatro casos em 2011. Então, a incidência é baixa, felizmente. Olha só, mas é uma doença perigosa, que você falou que até foi a óbito dessa pessoa que pegou. A letalidade pode chegar a 12... No estado de São Paulo, gira em torno de 12% de letalidade. No Brasil, como um todo, é em torno de 30% de letalidade, se não diagnosticado no momento adequado. E o que a pessoa tem que tomar de cuidado dentro de casa, então, Natal? Se ela gosta de fazer essas conservas, se ela gosta de cozinhar, né? Se ela gosta de um enlatado, se ela gosta do palmito. O que ela deve fazer a mais para tomar esse cuidado? Boas práticas de higiene, acima de tudo, para não contaminar esses alimentos. Porque a bactéria, o Clostridium botulino, ela vive em ambientes com abundante água, coleções hídricas. Vive também, mesmo no solo, nós temos contato permanente, ela está lá naquele meio. Só que ela está numa forma chamada de esporulada, ou seja, ela está protegida. Ela cria um ambiente ali protegido dela. Em condições de chamada de anaerobiose, ou seja, de baixa oxigenação, então, ela vai e começa a produzir a toxina. Então, mantendo uma boa prática de higiene, já que vai produzir esses alimentos, já é um bom começo. Mas, o ideal é não consumi-los. E o ideal também é a gente ficar por dentro e conhecer tudo isso, né? Porque, vai saber, né? Os casos são raros, a gente não quer aqui na nossa região, graças a Deus está escasso, mas depois a gente vai conversar sobre os sintomas dessa doença. Tá bom? Eu já volto aqui. A gente continua com o nosso SBT e você, e a gente começou a falar no outro bloco a respeito do botulismo, tá? O que é o botulismo? O doutor Natal já explicou pra gente. Agora, vamos falar um pouco, doutor, dos sintomas dessa doença, que você disse que é rara, graças a Deus, mas acho que é importante todo mundo ficar por dentro aí. Então, eu vou colocar os sintomas na tela, porque se você aí tiver com algum desses sintomas, pode ser o botulismo, né? Vamos dar uma olhada aí. Vamos começar com dor de cabeça, né? O que mais que tem? Vamos ver, pode ir passando. Tontura, sonolência, visão turva e diarreia, né? Vamos ver. Vamos. Tem muita gente, esses são só os cinco, ah, tem mais, ó. Vômito, dificuldades para respirar, paralisia braços e pernas, comprometimento de nervos cranianos e infecções respiratórias. Ou seja, muita coisa ao mesmo tempo. Tudo isso aparece junto, doutor, pra caracterizar o botulismo? Na verdade, nós temos três apresentações do botulismo, né? Apresentações clássicas. Então, a mais comum que seria a apresentação chamada de botulismo alimentar, depois botulismo por ferimento e botulismo intestinal. Dependendo da forma como que foi adquirida essa toxina botulínica, você vai ter apresentações mais abruptas, mais rápidas ou não. Quando você tem o botulismo alimentar, aquela bactéria, que é o Clostrid botulínico, ela já produziu a toxina botulínica lá dentro daquele alimento mal conservado. Então, com isso, o tempo de apresentação dos sintomas vai ser muito mais rápido. Algo em torno de duas horas. O meio que passou mal. Duas horas a dez dias de apresentação. Quando você tem um botulismo por ferimento, ou seja, uma ferida que está lá na perna, por exemplo, e já tem condições, como eu falei, de anaerobiose, aquela ferida com necrose e tudo. E aí, que se contamina pela bactéria que está lá no meio ambiente, na terra, por exemplo, ela começa a produzir essa toxina botulínica. Aí, o tempo de apresentação já é um pouco mais longo, de quatro até 21 dias, aproximadamente. E no botulismo intestinal, a apresentação já é um pouco difícil de determinar o período de incubação, porque você não tem o momento exato em que foi adquirido essa bactéria. Porque aí, nesse caso da intestinal, é adquirida naquele alimento que a bactéria estava guardadinha lá, como na forma de esporo. Por exemplo, no mel, que não deve ser dado para criança até um ano de idade. Até um ano de idade, então, não dá? Não, não é recomendado. Não é recomendado que dê, porque a... Muita gente adoça o chazinho com o mel, né? Ah, não deve, não deve. Para você ter ideia, os casos de morte súbita em crianças de 3 a 26 semanas, aproximadamente, corresponde 5% dos casos, provavelmente, provavelmente são devidos ao botulismo. Olha só, a gente não está certo. Mas com relação aos sintomas, então vai depender muito dessa apresentação. Geralmente, ela acontece, essa sintomatologia acontece primeiro, sintomas gastrointestinais, que são muito inespecíficos. Acredita-se que é uma intoxicação alimentar por qualquer outra bactéria. É, isso que eu ia falar. O que diferencia o botulismo de uma intoxicação? No início, nada, né? Nada. O problema é o que vem depois, dias depois, que aí vem a sintomatologia neurológica. E como que a gente trata o botulismo? Tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento é, basicamente, dando suporte para que essa pessoa se mantenha viva, inclusive com relação à preservação da sua respiração, contubação. O que vai matar mesmo essas pessoas vítimas de botulismo são as apresentações neurológicas, que como você colocou aí, vai ter uma paralisia flácida da musculatura e vai começar da cabeça para os pés, atingindo, como você colocou aí, os nervos cranianos, os pares cranianos. Então, pegando essa paralisia simétrica flácida descendente, até atingir a musculatura da respiração e entrar em insuficiência respiratória. O doutor Natal está falando aqui do botulismo, gente, mas quero deixar claro, tá? Não é nenhum surto, não é nenhuma epidemia, não. Não precisa se assustar com nada disso. A gente está passando aqui, não é, doutor? Só mais um cuidado que nós devemos ter aí, principalmente com as crianças e tudo mais. Quando comprar um enlatado, quando comprar um palmito, quando fizer alguma compota em casa aí, não deixar aberto, não deixar que vá uma mosquinha lá e pose em cima. Se for comprar alguma coisa enlatada, muito processada há muito tempo, né? Também observar tudo isso. Pra quê, né? Se a gente tem tanta coisa natural aí a nosso dispor. Doutor, quero te agradecer por ter vindo, viu? Sucesso pra você. Obrigado. E um bom trabalho, obrigada. Obrigado.